Olá, tudo bem com você? Está começando mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet, produzido por meio da colaboração entre TVs e universidades públicas nordestinas. Confira as pesquisas que vamos conhecer hoje. Uma excelente notícia! Pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará estão produzindo uma vacina contra a Covid-19. Veja também, os cientistas da Universidade Federal de Pernambuco estão atentos às consequências do derramamento de óleo no litoral nordestino. E na Universidade Federal do Ceará, uma pesquisa estuda as características de construções antigas do ponto de vista da engenharia. E a gente começa o nosso Univerciência de hoje com uma excelente notícia. É que pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará estão empenhados na produção de uma vacina contra a Covid-19. O trabalho começou em abril do ano passado. A pesquisa desenvolvida na instituição já passou pela fase de testes em animais, a chamada fase pré-clínica. A Universidade agora está em processo de aprovação da Anvisa para realizar a fase clínica, ou seja, os testes em humanos. A Universidade Estadual do Ceará desenvolve, desde abril de 2020, uma pesquisa para o desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus. Para isso, pesquisadores do Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular criam a vacina 2H120-Defense. A proposta é de uma nova forma de uso de um coronavírus aviário atenuado. Trata-se de uma vacina animal, que utiliza o coronavírus aviário, que provoca uma enfermidade que não é patológica, quer dizer, não causa doença para o ser humano. E nos seres humanos, estes produzem anticorpos contra ela. A pesquisa desenvolvida na UES já passou pela fase de testes em animais, a chamada fase pré-clínica. A Universidade agora está em processo de aprovação da Anvisa para realizar a fase clínica, ou seja, os testes em humanos. Esse imunizante foi verificado, como já foi falado algumas outras vezes, que também teve a mesma ação em camundongo. Então, essa ação no camundongo foi a fase, a gente chama de fase pré-clínica. Então, a fase pré-clínica, eu posso dizer que foi um sucesso. Então, a gente agora fez o compilado de documentação e já encaminhamos para a Anvisa. A Anvisa nos retornou com as pendências, a gente está resolvendo as pendências. Após a aprovação da Anvisa, a vacina desenvolvida pela UES entrará em fase clínica. Dividida em três etapas. Na primeira, os testes serão realizados com aproximadamente 100 pessoas adultas de 18 a 60 anos sem comorbidades. Na segunda, será a vez de pessoas acima de 60 anos com comorbidades. Sempre nessas duas fases, a gente vai verificar a dosagem, concentração da vacina, via de aplicação. Eu estou falando de uma vacina que tem que ter sucesso, passando da fase 1 para a fase 2 e sempre pedindo autorização para a Anvisa. Na terceira e última etapa, os testes serão aplicados em milhares de pessoas com perfis diversificados. Com a possível conclusão da pesquisa, o país poderá contar com uma vacina cheia de diferenciais. Ela já vem sendo usada e manipulada por ser humano. Tem a capacidade de induzir a resposta imunológica. A outra diferença é o baixo custo de produção e a aplicabilidade dela também. A facilidade que nós escolhemos é utilizar a via intranasal, que pode ser por spray ou simplesmente umas gotas na narina. Ela não exige uma temperatura extrema de armazenamento. Ela pode ser conduzida para qualquer interior distante. Até na zona rural ela pode ser levada em isopor com gel e ser aplicada. Então a facilidade de aplicação dessa vacina facilita tudo o uso humano. Pesquisas como estas trazem esperança para o momento difícil que estamos vivendo. E daqui a pouco pesquisadores de Pernambuco estão atentos às consequências do desastre ecológico nas praias do Nordeste com derramamento de óleo. Fique com a gente! Há dois anos o Nordeste enfrentava um grande desastre ecológico. Suas lindas praias foram tomadas por 5 mil toneladas de óleo. Para além das autoridades responsáveis, o problema sempre esteve na mira da ciência. Foi a partir daí que pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco desenvolveram o SOS Mar. A intenção é levantar as consequências do acidente ecológico. O monitoramento é necessário para estabelecer as metas de recuperação dos ecossistemas atingidos. A contaminação das praias do Nordeste brasileiro por uma grande quantidade de petróleo não refinado. Praias do Nordeste e do Sudeste foram tomadas por toneladas de óleo. A marcha de óleo sendo retirada. Dia 17 de outubro. Desastre ambiental. O que pode-se dizer que é o maior desastre ambiental da história do Nordeste. A campanha SOS Mar H-39 é uma campanha que visa identificar as consequências no oceano, na coluna d'água e no sedimento, decorrente do acidente de óleo que aconteceu no Nordeste do Brasil. O navio encontra-se navegando no ônibus 088, com velocidade de 7,5 noz. Temperatura do ar, 26,5 graus Celsius. Temperatura da água do mar, 27 graus Celsius. Visibilidade no... O objetivo principal é a gente identificar variações ou alterações no meio ambiente decorrente do acidente de óleo. O nosso objetivo aqui no navio é caracterizar o fundo marinho, a diversidade das macroalgas que tem no fundo da plataforma do Nordeste e comparar também com estudos pretéritos para a gente saber os impactos, possíveis impactos do óleo na distribuição e diversidade das macroalgas. A importância, na verdade, dessa expedição é não só a gente avaliar a quantidade de óleo que é encontrado nesses animais, mas também a caracterização ou mapeamento, o que a gente pode chamar também, das espécies que estão sendo coletadas no sedimento. A gente primeiro precisa identificar, saber quais são as espécies que ocorrem ali, tanto da macro, quanto da mega, meio fauna, enfim. E aí depois a gente pode dizer, aquelas espécies ocorriam ali e hoje elas não ocorrem mais. Essa questão da região tropical, ela é extremamente importante quando a gente fala de um derrame de óleo. Isso atinge a biota de uma forma sem precedente, porque nas regiões tropicais o equilíbrio entre as comunidades é muito sensível, sutil, uma vez que a gente tem na região tropical uma alta diversidade de organismos distintos, mas de uma abundância pequena entre eles, o que faz com que esses ecossistemas sejam muito sensíveis à alteração de um elemento dentro desse ecossistema. O óleo, ele encontra-se fragmentado dos nossos ambientes marinhos. Ele está na mesma faixa de tamanho do alimento do zooplankton. Nós já temos registros de animais oleados com aparelho bucal, com vestígios desse óleo. Um impacto como esse compromete diretamente os estoques desses grupos e, consequentemente, isso vai afetar a sustentabilidade da pesca nas áreas contaminadas. Nós temos áreas que nós mapeamos, que nós visualizamos já com alguns dados preliminares, que são áreas cobertas por rodolitos, por recifes de coral. Então, como é que essas áreas seriam mais impactadas em decorrência do derrame de óleo? Então, fazer esse mapeamento, fazer essa distribuição de fundo, ela é extremamente importante para termos essa característica de como se prevenir em relação a futuros derramamentos. Aplicar esse conhecimento ao mapeamento de habitats é muito importante porque a gente consegue realizar um estudo de uma maneira mais rápida do que se a gente fosse coletando amostra por amostra, amostra por amostra, durante todo o litoral. Oferece uma perspectiva de trabalho, onde a gente pode estipular quais são as áreas mais sensíveis, através da geologia, através do estudo da forma dos relevos que estão presentes. A gente consegue estabelecer qual é a área mais sensível, qual é a área mais complexa, mais heterogênea. Então, a gente estabelece esse recorte e a gente consegue estudar mais a fundo, com mais amostras, essa área que seria caracterizada como mais sensível. O navio de pesquisa hidroceleográfico do Talde Oliveira é um dos dez mais modernos do mundo e é um navio de pesquisa mais moderno do Hemisfério Sul, comparado a outras plataformas de países de primeiro mundo no Hemisfério Norte. A capacidade do navio é muito grande, não só em relação às pesquisas, são 28 equipamentos científicos embarcados nas quatro áreas de oceanografia, física, química, biológica e geológica, além da geofísica. E, além disso, o navio tem uma capacidade de manobra muito grande, que facilita a precisão do posicionamento do navio para a coleta das amostras diversas. Essas pesquisas multidisciplinares, oceanográficas, de fato, que incluem a biologia, a física, a geologia, a química, são extremamente importantes para analisar o ecossistema como um todo. O monitoramento, a curto e a médio e a longo prazo, ele precisa ocorrer para que a gente possa estabelecer quais vão ser as medidas de manejo e recuperação dos ecossistemas que foram atingidos. Um estudo interessante mostrando a importância da parceria entre comunidade e cientistas. E agora a gente muda de assunto para falar sobre os desafios da pesquisa nesses tempos de pandemia. Professores e alunos precisam se reinventar para que a pesquisa possa continuar. Na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, por exemplo, muitos projetos precisaram ser suspensos. Mas os cientistas têm se esforçado para levar adiante importantes estudos. Cadastrados na Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Nós temos em torno de 900 projetos. Esses projetos são submetidos à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e depois, uma vez tendo parecer favorável, mesmo que seja projeto sem ônus, eles são cadastrados por meio da emissão de importaria do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, um ato do Magnífico Reitor. Aqueles projetos que puderam ter continuidade garantidas as condições de biossegurança, eles foram continuados. Projetos que não poderiam ser interrompidos, por exemplo, que envolvam seres vivos, seja planta ou animal, eles foram mantidos. Mas com a questão de respeitar o distanciamento social, as pessoas, nós passamos a praticar nos laboratórios dos programas de pós-graduação, escalonamento de horários para que não houvesse um grande contingente de professores e alunos nos laboratórios. Graças a isso, tem um ano e alguns meses, já um ano e três meses, não foi registrado nenhum caso de contaminação por Covid-19 por conta da continuidade do funcionamento desses laboratórios. Na maioria dos casos, por exemplo, de trabalhos de alunos que estavam em projetos de TCC, trabalhos de conclusão de curso, a gente realocou os projetos para revisões bibliográficas e outras pesquisas para não atrasar os alunos. Agora, quanto às nossas pesquisas mesmo de laboratório na área de citogenética, por exemplo, a gente parou e elas se encontram, então, paralisadas, aguardando o retorno das atividades para que a gente dê continuidade a elas. Diante da pandemia, a gente teve que abandonar tudo isso. Tivemos que abandonar o laboratório, tivemos que abandonar todas as nossas pesquisas. A gente buscou como estratégia as mídias sociais, os meios tecnológicos, computador, celular. Então, a gente teve que mudar de pesquisas práticas que exigiam laboratório, exigiam métodos, fórmulas, equipamentos, microscópios, tudo isso. Então, a gente teve que abandonar esse método que a gente vinha desenvolvendo, que a universidade desenvolve há muitos anos para obter os resultados. E a gente teve que buscar outros meios. Esses outros meios seriam resultados digitais. A pandemia trouxe um grande prejuízo financeiro também para as instituições. Então, é da gente esperar que não haja a verba que teríamos inicialmente para o andamento desses projetos. Sem contar a formação dos nossos próprios alunos, né? Já que a pesquisa na academia tem essa importância formativa, e esses alunos estão ficando aí com esse gap, com essa falta de atividades. O Brasil, ele até 2014, ele vinha numa crescente do investimento público em ciência, tecnologia e inovação. Nós já chegamos a ter algo em torno de 14 bilhões de reais no orçamento das três principais agências brasileiras, a CAPES, o CNPq e a FINEP. Esse recurso hoje, ele não ultrapassa a casa dos 6 bilhões. Então, nós caímos, passaram-se sete anos, decresceu-se aproximadamente 50% do montante que existia lá em 2014. Então, o parque tecnológico dentro das instituições, ele já vinha com certa dificuldade de manutenção, dificuldade para adquirir equipamentos mais modernos, dificuldade para manter os equipamentos que, porventura, passam por problemas de desgaste natural mesmo. Você não tem como consertar esses equipamentos. Então, isso criou uma dificuldade. E aí, quando vem a necessidade da ciência brasileira dar uma resposta para momentos como esse que nós estamos atravessando, isso se torna tudo muito mais complicado. Uma das estratégias que nós buscamos foi de projetos de extensão envolvendo mídias sociais como Instagram e Facebook, Rádio ESB. Então, eu tenho um projeto que cresceu muito, que é o Evolução para Todos, que hoje conta com uma equipe de 28 pessoas e que traz mesas redondas mensais, áudios na Rádio ESB semanalmente, às terças-feiras, no meio-dia, e também com várias publicações no Instagram. Durante a pandemia, eu e minha orientadora, mais com um colega, a gente ainda conseguiu submeter um artigo para uma revista. Estamos aguardando ainda o resultado, mas submetemos um artigo, submetemos um resumo. esse resumo já foi aceito no Congresso, então, é sim possível. Claro que tem toda dificuldade, né? Hoje a gente está dentro de casa, a gente tem nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nossa vida acadêmica, tudo junto. Então, às vezes, é muito difícil a gente criar barreiras para separar isso. Dentro do que era possível ser feito para manutenção mínima do funcionamento dos projetos, a gestão da universidade trabalhou para que isso fosse garantido. Nós temos o comitê emergencial, que foi montado pelo Consul, que sempre que provocado, ele delibera pela autorização ou não do funcionamento de determinados projetos. E quando isso envolve ser vivo, sempre o comitê tem autorizado. Com força de vontade, com criatividade, a gente vai conseguindo burlar esses sistemas e conseguindo produzir conhecimento, sim, durante a pandemia. E veja daqui a pouco, pesquisa do Ceará estuda as características de construções antigas do ponto de vista da engenharia. É depois do intervalo, a gente volta já. Para além da beleza, o estilo antigo e outros detalhes nos saltam à vista. Muitos são os motivos para se desejar a preservação de nosso patrimônio histórico, mas o principal é a qualidade de vida. Estamos falando de bens intimamente relacionados com a identidade do local e que, por isso, ajudam a construir em nós uma sensação de pertencimento muito importante em um mundo cada vez mais homogêneo. Na Universidade Federal do Ceará, um laboratório pesquisa as características de construções antigas do ponto de vista da engenharia. uma ajuda importante na preservação do patrimônio histórico. Você já parou para pensar quais materiais foram utilizados em construções tradicionais das cidades, sejam elas históricas ou não? Os elementos são resistentes? Como é possível fazer intervenções ou solucionar danos na edificação? No campus da UFC de Russas, tem pesquisador de olho nessas questões. O Laboratório de Reabilitação e Durabilidade das Construções pesquisa e gera informações sobre essas construções no Ceará do ponto de vista da engenharia. Eles coletam dados importantes que podem servir de base para solucionar problemas existentes e também para ajudar na preservação de patrimônios históricos. Em termos de escala urbana, e quando eu falo em escala urbana, vamos entender conjuntos de construção que, caracterizando cada uma delas, eu consigo comparar e ver dentro daqueles grupos quais delas apresentam risco maior. Ou seja, quando temos um recurso para aplicar para a preservação, eu consigo agora otimizar a utilização desses recursos e dizer o seguinte, olha, dentro desse grupo, essa e essa construção são as primeiras que demandam uma intervenção mais urgente. Criado em 2018 pelo professor Ezequiel, Larebe já estudou mais de 60 construções em vários municípios cearenses. Sobral, Aracati, Icó e Fortaleza estão entre eles. Um trabalho que fornece informações importantes para órgãos como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nós temos profissionais no IFAM, fora do IFAM e outros órgãos de preservação e mesmo no mercado que trabalham com o restauro. mais às vezes alguns aspectos tecnológicos e conhecimento aprofundado dos materiais nos faltam aqui exatamente em Ceará. Então, eu acho que a novidade que o laboratório traz é essa, é você ter um aprofundamento desse conhecimento. Atualmente, mais de 30 pesquisadores de diversas áreas fazem parte do laboratório. O Lucas cursa o sétimo semestre de Engenharia Civil no campus de Russas e está pesquisando mecanismos de permeabilidade de água em construções históricas de Aracati. Depois de verificar com simulações numéricas como os materiais reagiriam a mudanças de temperatura e umidade, ele já se prepara para a próxima etapa da pesquisa. Essas medições agora que iremos iniciar em laboratório, a metodologia que vamos entregar agora foi a construção de alguns painéis com bens semelhantes às avenarias das construções de Aracati e a partir deles iremos fazer meio que forçar a ascensão da água nesses painéis possuindo tanques de água em sua base e ficar medindo através da termografia o quanto de água que acende. A partir daí tentar identificar quais materiais meio que facilitam a ascensão, quais dificultam. Outro aspecto que o grupo consegue verificar é a evolução das construções no Ceará ao longo do tempo. Na graduação em Engenharia Civil, Tales estudou blocos de alvenaria dos séculos 18, 19 e 20 utilizando ondas ultrassônicas. Nós utilizamos as ondas ultrassônicas para poder tentar verificar alguma correlação com a resistência desses blocos. Observou-se uma evolução do aumento da resistência. A gente comparando com blocos dos séculos 18, por exemplo, os séculos de agora têm uma resistência bem maior, uma consistência, menor quantidade de vazios, o que também melhora a resistência dos blocos. Além dessas contribuições, a formação de mão de obra qualificada é o importante legado do laboratório. Nós hoje temos alunos de mestrado, de doutorado, de graduação trabalhando no laboratório, gerando informações sobre esse patrimônio e se apropriando desses conhecimentos. se nós voltarmos um pouco antes do laboratório de materiais de construção, nós tínhamos um número muito restrito de profissionais com capacidades para trabalhar dentro do patrimônio histórico. E hoje você vê que ele tem sido uma escola de formação de profissionais e, portanto, talvez uma das maiores contribuições que o laboratório de reabilitação e durabilidade das construções tem dado para a sociedade. E o papel da Univerciência é esse, levar até você o trabalho desses pesquisadores que tanto contribuem para o nosso bem-estar. Bom, por hoje é só, mas na próxima semana eu e você temos um novo encontro marcado para continuar conhecendo as pesquisas do Nordeste brasileiro. Muito obrigada pela companhia e até lá! e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto